O investimento do Atlético na base é intenso e tem dado muitos resultados, o primeiro título internacional esse ano. Então eu gostaria de saber quais são os planos para a base nos próximos anos, principalmente agora em 2023. Olha, a base é o nosso xodó, a base é o nosso negócio, para ser bem honesto, é onde a gente realmente dedica muito mais tempo. O profissional é uma consequência do time, mas a base é incrível, a gente conseguiu despontar muitos atletas de 15, 17 anos. Como você disse, a gente foi campeão de uma Copa Internacional na Argentina, que para a gente é um motivo de muito orgulho, parou a cidade, quer dizer, é muito legal isso. E a gente foi campeão do meio do interior, que é um feito com tantos clubes, muito difícil conseguir, foi por muito pouco no 15 e 17, foi para os pênaltis com o Atlético, quase chegamos na final. O trabalho só aumenta, aumenta a responsabilidade, aumenta o trabalho, aumenta a organização. A gente está, esse ano que vem, iniciando a construção do CT em São João Del Rey, com quatro campos, uma estrutura bem legal, que é o projeto Esquadrão do Futuro, que a gente vai fazer em São João Del Rey, projeto muito legal, em breve a gente vai estar divulgando, com a ideia de aumentar e melhorar essa performance ainda mais, melhorando a estrutura. Falando sobre a infraestrutura agora, que também é um pilar da ASAF, sobre as melhorias no estádio, que era uma prioridade para vocês, gostaria de saber como está o andamento disso no estádio, quais são os planos, o que ainda está por vir, quais são os incrementos que ainda podem surgir, principalmente ao longo de 2023. A gente está em plena reforma do estádio, adaptando o estádio para a VAR, para a iluminação também, para os próximos jogos, porque foi um problema no nosso campeonato mineiro, porque não tinha iluminação, chegou na semifinal, tivemos que jogar em BH contra o Cruzeiro. Então, se a gente chegar de novo numa semifinal, tomara de Deus, a gente quer jogar os jogos. E a final, enfim, a gente quer jogar no nosso estádio, que é um caldeirãozinho, e a gente quer jogar lá. Também o CT do profissional está ficando pronto agora, a gente vai divulgar em breve, está ficando nos retoques finais, o time está fazendo uma pré-temporada em Varginha, e vem para inaugurar o CT no dia 2 de janeiro. Então, a expectativa de obra é essa, e o CT a gente deve começar no meio do ano que vem, as obras, com a ideia de inauguração em um ano e meio, dois anos, a inauguração do centro de treinamento do esquadrão. Eu soube do Atlético, ela vem demonstrando muitos bons resultados, e isso chama atenção tanto no Brasil quanto no exterior. Tanto é que a gente teve a visita do diretor do Atalanta em novembro, e eu gostaria de saber se existe alguma pretensão para um acordo internacional, se já foi sondada. Já, já foi sondada, tem algumas conversas, sim, com alguns clubes europeus e americanos, para um acordo de, que é exatamente esse acordo de cooperação entre clubes, para atletas de base. Isso faz muito sentido, porque nós temos uma base robusta, tanto todas as modalidades da base rodando, e a gente forma muito atleta, e você, criando essas conexões, você coloca atletas espalhados pelo mundo, que é onde realmente é o negócio do futebol. Além de você também criar visibilidade para a marca. Realmente, hoje tem sim, a gente tem feito várias reuniões, discutido os modelos, para criar um modelo inovador, para que a gente consiga ter uma... Tem vários clubes hoje com essas parcerias aqui já, de clubes de fora, Benfica, Lyon, da França, já são parceiros de clubes aqui e tal. Mas nós estamos buscando alguma coisa bem forte, bem montada, para que a gente consiga dar vazão aos nossos atletas com qualidade. Olha só. Amém.